Na E-Multimarcas possui uma grande variedade em marcas e modelos com várias opções em seminovos. Kleber, para quem quer comprar, trocar ou vender o seu veículo seminovo, é aqui na E-Multimarcas? Isso mesmo Aline, venha para a E-Multimarcas, a maior de Ribeirão. Aqui você vai encontrar seu carro seminovo. E tem várias financeiras. Trabalhamos com várias plataformas bancárias, tudo para facilitar a sua compra. Tem como comprar na promissória? Isso mesmo Aline, também vendemos na promissória, sem consulta, SPC, Serasa, com 50% de entrada do veículo, o restante dividimos na promissória. E vocês compram carros aqui também? Também compramos seu carro, pagamos à vista. E tem um site atualizado? Isso mesmo, acompanhe nossas redes sociais e você vai encontrar seu carro seminovo. A E-Multimarcas realizando sonhos, vem para cá!